Bora lá então pessoal, abrir uma caixinha que chegou pra mim lá de Venâncio do Nano Atelier Umas comprinhas que eu fiz, então vou começar abrindo aqui Umas comprinhas que eu fiz aqui Umas comprinhas que eu fiz aqui Tem a caixinha Vamos ver o que tem aqui dentro Pronto Tem uma espuma aqui que é pra não ter perigo das plantas pegar e se machucar, quebrar né Umas comprinhas que eu fiz aqui Umas comprinhas que eu fiz aqui Umas comprinhas que eu fiz aqui O nomezinho dela aqui no cantinho E vamos abrir Umas comprinhas que eu fiz aqui no cantinho A parte aqui da raiz eu vou deixar Porque eu não vou plantar por hoje, eu vou plantar amanhã Mas olha que linda Essa cor incrível, incrível, incrível E essa daqui é a primeira Lindadinha Essa daqui é a Estivera Glória, era a outra que eu queria muito também Ela é linda demais A roseta perfeita Vamos lá então E eu comprei assim plantas com tamanhos razoáveis, pequenas Porque também eu gosto também O preço né, pelo preço E também porque eu gosto de ver O desenvolvimento da planta né Até também pra pegar aí Quando elas começarem a se acostumar Aqui na minha casa, no meu ambiente Olha que coisa mais linda, que perfeição Incrível E essa daqui é a Estivera Glória Vamos pra próxima Essa daqui eu vou deixar por último Deixa eu ver Tem outra que vai deixar por último Essa daqui Ah, essa daqui também eu queria muito Daquelas que fica bem grandona Ela lembra uma imbricata Que é a Blue Metal Incrível Nunca achei aqui nas Redondezas Pra mim comprar e sempre quis né Fica bem grandona Muito bem embalado Super recomendo É do Nano Atelier De Venancio Aires Aqui do Rio Grande do Sul Eles tem plantas Eles tem plantas lindas E com o preço assim Incrível gente O preço assim é top Que não basta também Só a planta tá linda Mas o preço Olha isso aqui Olha esse verde azulado Incrível 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 Super Amei Super valendo a pena Deixa eu ver Essa daqui eu vou deixar por último Essa daqui também Vou deixar mais pra depois Essa daqui também Ah, essa daqui também eu queria bastante Porque ela é daquelas bem verdinhas Que fica com as pontas rosadinhas A Echeveria Olivia Acho que é a Echeveria Agora eu não lembro Muito linda Vamos lá Vamos lá Olha Olha isso aqui Galera Que coisa mais perfeita Olha Já tá com as pontinhas Não sei se tá conseguindo Dá pra ver no vídeo Mas já tá com as pontinhas Rosa, mano Que coisa mais linda Incrível Incrível E o tamanho tá top Tá top O preço foi top O tamanho tá top Deixa eu ver Ah, essa daqui Acho que é uma crássula Crássula Volkense Que também eu queria Não achava Por aqui por perto Na volta Aqui onde eu moro E aí eu comprei Também queria Porque eu acho muito linda As pintinhas dela Acho ela incrível Toda Ela parece que tem tipo Umas sardinhas Nas folhas Sabe E ela fica pendente É incrível Olha isso aqui O tamanho da muda Deixa eu tirar um pedaço Desse papel aqui Olha A saúde da planta Não sei se dá pra ver No vídeo Mas ela é toda Roxinha Com verde Toda pintadinha Super amei Super amei Aqui É uma Calanchoe Também que eu queria Só que também Não conseguia Por aqui Ela é muito Bonitinha Ela quando Pequena Assim Ela lembra A mãe de mil Quando é Pequena Assim A mudinha Mas não é A mãe de mil Ela só lembra E eu gosto dela Por conta das Bordinhas Que ela tem Umas bordinhas Bem pintadas Que é um amor De planta Olhem isso aqui Ela tem as Bordinhas Meio azulada Meio preto Azulado Não sei se dá Pra ver Direitinho E ela tem Esse verde Azulado Também Que eu acho Incrível Muito linda Aqui tem Outra Que eu queria Também faz Muito tempo Que é Encheveria Zesta Ou Vampire Red Tem vários Nomes A pessoal Chama E ela é Incrível Porque é Daquelas Que fica Bem vermelha Eu sou apaixonado Por qualquer Planta Que fique Vermelho Minha cor Favorita Olha isso Aqui Nem vou Tirar Tanto Olha Essa Perfeição E olha O tamanho Muito Muito Perfeita Ela Coisa Mais Linda E essa É Echeveria Zesta Agora Deixa eu Abrir Essa Daqui Também Que eu queria Bastante É Echeveria Brisa Ela fica Num rosado E se não me engano Ela dá Umas manchinhas Sabe Fica toda Pintada Principalmente Agora Nessa época Do inferno Aqui no sul E eu queria Ela Mas eu achava Mas quando eu achava Eu achava Ela por um preço Muito caro E aí Eu vi no catálogo Deles E aí Pensei Ah Eu quero Né E o preço Tava incrível Sabe Pro tamanho Porque eu sempre Via Com preço Muito caro E ela Bem pequenininha Buda Olha isso Aqui Esse rosado Dela Coisa Mais linda Incrível Ela já Vem até Com macho Floral Lindíssima Echeveria Brisa Agora Essa daqui Também Hoje em dia Ela tá Mais comum Mas Eu sempre Quis Mas eu nunca Achei Porque pra cá Até se acha Aqui na minha cidade Em Itacuari No Rio Grande do Sul Só que ainda O pessoal Ainda tá muito caro Né Muito caro Em tais lugares Eu já vi em outros álbuns Que ela Ela tá com preço Bem bom Sabe Só que aqui Na redondeza Que eu sempre achava Muito caro O valor dela E as vezes As mudinhas Bem pequenas E eles Tavam vendendo Uma muda Muito bonita Com preço Incrível E eu pensei Ah vou pegar Né Mudinha Lindíssima Olha Mudinha De pote Nove Incrível E aqui Uma outra Também que eu queria Muito Mas também Era difícil De achar Aqui Que é A Chevere Afterglow Uma das Queridinhas Né Do pessoal Das que fica Gigante E eu amo As gigante Consegui achar Uma mudinha No catálogo Deles Uma mudinha Pequena Mais Lindíssima Olha Isso aqui Incrível Linda Demais Tá pequenininha Mas ela vai Crescendo E por último A albicans Variegata Também Que eu queria Bastante Mas também Só achava Em outros Catálogos E muito Carinha E muitas Vezes Era assim Tipo Uma coisinha Muito mirrada E aí eu vi Que eles estavam Vendendo Uma mudinha Pequena E tipo Muito linda E o preço Incrível Né Olhem Isso aqui Olha Ela já veio Até com uma mudinha Junto aqui do lado Olha Que perfeição Ela é incrível 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 Muito linda Eu sempre quis E o verso dela É avermelhado Uma cor de vinho Essa daqui Foi a última Que eu mostrei Para vocês Olha que perfeição Já com uma mudinha Que é a albicans Não lembro agora Se é uma Echeveria Aqui É a Echeveria Decora Olha Que linda Aqui foi a primeira Né Que é linda É a Echeveria Linda Jean Já diz o nome Dela Né Linda Jean Incrível Perfeita Aqui é a Echeveria Brisa Ó Esse rosado As pontinhas Dela E atrás Ainda tem Essa Partezinha Assim Meio Pintadinho Sabe E se eu não me engano Agora no inverno Ela é daquelas Que fica toda manchada De rosa e vermelho A Calanchoe Laxaflora Que eu queria Também bastante Ela tem esse Preto azulado Nas bordas Muito lindo Ela parece que Deu uma estioladinha Mas por conta Que deu uma demorada Porque eles postaram No dia 21 Se eu não me engano E só foi chegar hoje Porque vai Era pra vir Eu preferia Que viesse direto Né Mas Tem todo Né Uma coisa Que vai primeiro Pra Porto Alegre E depois Que vem aqui Pra minha cidade Né Olha esse daqui Essa daqui É incrível É Echeveria Sexta Linda E olha o tamanho Valeu super a pena Pelo valor Essa daqui É Echeveria Olívia Ou Graptoveria Agora eu não lembro Olha essas pintinhas Que eu falei pra vocês Ela é incrível Linda 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 Perfeita Perfeita É essa daqui Eu adoro Planta Assim ó Que tem esse formato Bem de roseta Lembra até uma Mini rosa Olha Ela lembra até o formato Um pouco da Lovely Rose E Echeveria Glória Incrível Incrível com essas pontinhas Olha isso Aqui a queridinha De todo mundo Né Que é a Afterglow Muito linda Incrível E por último Essa daqui Que é a Blue Metal Que ela é daquelas Grandona Que fica Enorme 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 Eu acho muito linda A cor dela Que por trás Parece uma cor Bronze Mais em cima É um azul Esverdeado Dependendo do ângulo Fica meio rocheado Assim Incrível E o tamanho Da muda Tá incrível Olha o tamanho Dessa muda Muito linda Super recomendo Eles A loja deles Eles tem Eles tem A página Tem o Facebook Deles Também Que é Nenatelier É só procurar Entrar em contato Com eles Eles mandam O catálogo Eles também tem O catálogo Direto no Whatsapp Que dá pra te entrar Direto Pelo Whatsapp Deles O link E tu pode ver As plantinhas Tudo muito Incrível E eu vou ficando Por aqui pessoal Fiquem todos com Deus Uma boa noite Ou bom dia Ou uma boa tarde Pra o horário Que você estiver Assistindo esse vídeo Fui